Fala pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e esse é mais um vídeo de dicas sobre violão. Para fazer o vídeo eu usei como motivo a dúvida do TheGhostAccount que é a seguinte, qual o melhor tipo de violão para cada estilo de música? Vamos lá, para responder essa dúvida eu vou começar com uma sugestão, acompanhar de perto os artistas que tocam os estilos que você prefere. Muitos deles têm informações super valiosas na internet, páginas mostrando diversas situações musicais, vídeos, imagens. Dando uma pesquisada nesse material e associando o artista com o estilo que ele toca, nós começamos a entender um pouco sobre o instrumento que ele usa e logo um pouco mais sobre aquele instrumento aplicado no estilo musical em questão. Olha, não existe uma obrigatoriedade de se usar determinado violão para determinado estilo musical, mas como eu acabei de dizer, podem existir motivos para se usar um tipo específico de instrumento. Então o que eu vou te falar é o que geralmente acontece, ok? Vamos dividir entre violões de aço e de nylon para começar. Violões de aço são muito comuns no blues, no country, no folk, no bluegrass, no jessigano, no pop, no rock, no fingerstyle, etc. Para estilos que precisam de um violão com muito volume e bastante ataque, muita gente escolhe um dreadnought, popularmente chamado de violão folk. O bluegrass e o country são exemplos disso. Para fazer uma base com bastante volume e som bem denso e encorpado, alguns músicos escolhem violões de um. Para sons mais delicados, especialmente para acompanhar a voz de um cantor e não rivalizar com ela, podem ser usados instrumentos menores, como um modelo duplo zero. O jessigano tem esse violão característico, com timbre e construção únicos. Ele tem aquele som roco, olha aí. Para estilos que exploram muito o instrumento, com acordes complexos, bases, linhas melódicas, é necessário um instrumento muito confortável e que não embole demais o som. É o caso do fingerstyle. Mas aí varia de estilo para estilo. Existe quem use modelos mais tradicionais. E também tem quem prefira violões super arrojados, que possibilitam o uso de afinações abertas e o uso de técnicas percussivas. Agora, o violão de cordas de nylon, que é muito comum no samba, no choro, na MPB, no jazz, na música flamenca, no repertório de violão clássico e etc. Aí o pensamento é o mesmo. Cada tipo de violão vai se encaixar melhor nas características tradicionais de um estilo musical. Por exemplo, na bossa nova, é muito comum o violão de nylon de seis cordas, tamanho padrão. No samba e no choro, existe um cara que está sempre presente, que é o violão de sete cordas. Algumas vezes ele usa cordas de aço, mas eu deixei ele nessa sessão, por se encaixar melhor nos estilos. Olha aí. Alguns músicos precisam de um violão de nylon que possa ser usado no palco, com grande volume sonoro e que seja confortável para tocar. Aí é o momento dos violões flat, dos violões silent e semelhantes. No violão clássico, é necessário um instrumento especial que tenha extrema clareza nas notas e timbre balanceado. Então, nós encontramos violões que geralmente têm aquele formato típico, mas tem a construção feita de forma extremamente cuidadosa e com técnica impecável. No flamenco, existe o violão característico, que tem o tampo diferente dos demais, algumas vezes mais fino, que gera um timbre muito peculiar. Oi! Além disso tudo, existe a questão do conforto e do gosto pessoal. Você é grande, tem as mãos grandes? Ou você é mais franzino? Você quer um violão com graves mais reforçados? Ou precisa de um instrumento com timbre mais equilibrado? Para cada situação, existe um tipo de instrumento mais adequado e também existem peculiaridades na construção de cada modelo. Se você mudar as madeiras usadas no instrumento, por exemplo, o som muda completamente. Mas esse é outro assunto. Bom, como você viu, existem diversos tipos de violão. E existem alguns tipos que são intimamente ligados a alguns estilos musicais. Isso não quer dizer que você não pode usar um modelo característico de um estilo para tocar outro. Isso pode ser bom, inclusive. Especialmente para dar uma variada, acrescentar um tempero diferente àquele estilo. Espero ter ajudado a resolver essa dúvida. E se você tiver mais uma outra dúvida relacionada a esse assunto, deixe seu comentário aqui embaixo. E claro, fique à vontade para deixar outras dúvidas relacionadas à música em geral, beleza? Bom, essa foi a nossa dica. E para aprender sempre mais e mais sobre música, continue ligado aqui no Cifra Club. É isso aí, muito obrigado, um abração e até a próxima. Falou! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti